E o fim de semana foi marcado pelas finais da 5ª edição da Copa RIC Record de Futebol 7. Eles não são atletas profissionais. A maioria aqui é amadora. Joga futebol mesmo por diversão. Mas se você pensa que o jogo não é disputado, está bem enganado. Cada lance, cada dividida, cada jogo é disputado com intensidade pelos jogadores. Colocar a bola nas redes é motivo de grande comemoração. Ganhar um jogo por si só já é emocionante. E o que dizer de vencer um campeonato? Para essa galera aqui é a glória suprema. Tanto que a festa do Borussia Arte e Carianos ao vencer a Série G da Copa RIC de Futebol 7 foi para lá de especial. Conquista que teve direito até a goleiro de óculos. Mas valeu o esforço. Fui agraciado com esse prazer de jogar para esse time, essa bela família aí. E ser campeão desse primeiro campeonato, né? Em cada quadra, um jogo decisivo. Foi assim nas sete divisões da competição. O pessoal do Tata Motors também conquistou uma das divisões, a F. A gente trabalhou desde o começo firme, sério, para poder colher os frutos agora. Assim é a Copa RIC de Futebol 7. 84 equipes, dezenas de jogadores. Uma torcida apaixonada, tanto quanto a dos clubes profissionais de futebol. Árbitros que impõem respeito, parceiros que entendem e apoiam o projeto da Federação Catarinense da Modalidade. Com tanta energia positiva, o campeonato vai se tornando, ano após ano, cada vez mais consolidado. Chegamos numa fase, às finais de todas as séries. Um saldo muito positivo e muito produtivo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.